Chegamos ao último episódio da nossa série Quebrando Suas Crenças e conforme eu prometi, hoje nós vamos fazer uma meditação com o objetivo de eliminar uma crença. Então, para começar, escolha uma crença que você quer eliminar. Uma só. Eu sugiro você não escolher uma muito forte. Escolha uma crença simples, mas que está te atrapalhando na vida. Escreva esta crença em um papel e a gente vai trabalhar sobre ela. Para você entender melhor a meditação como um todo, eu sugiro que você volte ao vídeo 1 da série, onde eu explico um conceito chamado forma mental ou forma pensamento. Porque essa meditação que eu vou ensinar é a forma mais simples de uma meditação que eu ensino num curso online chamada O Ponto Zero. Então, volte lá, assista o primeiro vídeo para você entender bem, escolha a sua crença e se prepare para a meditação. Se colocando numa posição bem confortável e, assim que você estiver pronto, dá um play aí no vídeo. O Ponto Zero O Ponto Zero Feche seus olhos E apenas pense na crença que você escolheu. Pense com toda a força possível E comece a perceber as reações do seu corpo Conforme você pensa na crença, perceba onde o seu corpo contrai, onde você sente tensão. Seja lá onde for, onde você sentir, leve para lá toda a sua atenção Continue pensando sobre a crença que você escolheu. Percebendo onde o seu corpo tensão. Dê um comando mental Dê um comando mental Para que toda a atenção do seu corpo Se concentre no seu corpo se concentre naquele único local Perceba-se, perceba onde você percebe. Perceba como você se sente quando acredita nesta crença dê um comando mental para que toda a energia direcionada a esta crença se condense neste único ponto agora imagine que você pega esta bola de energia que é a sua crença e toda a tensão e energia que você coloca nela e tire-a agora do seu corpo colocando como uma bola de energia a sua frente imagine que esta bola de energia que é a sua crença seja como um imã que vai puxando do seu corpo das suas energias das suas emoções e pensamentos tudo aquilo que se relaciona a esta mesma crença vá respirando profundamente percebendo como esta crença atrai do seu corpo tudo aquilo que se relaciona com ela os medos as preocupações inseguranças tudo aquilo que você acredita que não consegue limitações imagine esta bola de energia à sua frente crescendo pois ela vai sugando de você tudo o que se refere a ela permita que sugue também imagens do passado situações onde esta crença esteve presente na sua vida e conforme ela suga estas informações a bola de energia à sua frente vai crescendo e ficando mais densa mais forte pois tudo o que se refere a ela ela absorve permita que esta bola de energia atraia para si também as suas inseguranças e incertezas sobre o futuro ansiedades medos e conforme esta bola cresce à sua frente você vai ficando mais leve pois aquilo vai saindo de você respire profundamente e apenas permita que tudo o que se refere a esta crença saia de você permita que saia do seu corpo dos seus ossos dos seus órgãos do seu sangue permita que saia da sua energia vital permita que saia das suas emoções permita que saia da sua mente e a sua mente vai ficando mais leve e mais vazia abra agora e permita que sua memória se esvazie de tudo aquilo que se refere a esta crença mesmo que seja uma memória tão antiga que você não se lembra não importa apenas permita que saia você percebe essa bola de energia à sua frente crescendo cada vez mais respire profundamente e perceba como você está mais leve respire profundamente e pergunte-se você realmente precisa de toda essa informação que essa crença trazia em você de todo aquele peso de todas aquelas emoções e se sua resposta for não olhe para a bola de energia à sua frente e diga você é apenas uma forma mental que eu mesmo criei eu não te necessito mais e por isso a minha escolha é dissolver-te imagine agora essa bola enorme de energia sendo queimada pelo fogo e o fogo vai consumindo 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 não importa quanto tempo leve essa bola de energia junto com sua crença vai ser completamente dissolvida destruída apagada pois assim como um dia esta crença surgiu na sua mente nas suas emoções você tem o poder agora de destruí-la completamente quando você sentir que a bola de energia desapareceu completamente consumida pelo fogo faça uma respiração bem profunda e assopre permitindo que qualquer resquício que tenha sobrado em você saia e desapareça por completo abra os olhos você agora é livre desta crença e se você perceber que a crença de alguma maneira voltou você pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser e com outras crenças também pois da mesma forma que você as criou você tem o poder de descriar isso não te pertence mais você é livre um beijo